Olha, desde o jogo contra o Cascavel, o segundo jogo contra o Cascavel na final do Paranaense, eu comecei a avaliar meu trabalho e eu entendi que eu subi um pouco o tom em relação às críticas a essa comissão técnica, ao futebol que o Atlético opta, eu quero deixar isso bem claro, ao futebol que o Atlético opta jogar, e muitas críticas, um tom realmente exaltado sobre a maneira como o Atlético joga, até porque eu entendo que dá para ser diferente, que a gente tem ferramentas para fazer um futebol diferente, um futebol melhor. Então, assim, o que eu vim aqui propor a vocês? A gente está numa bandeira questionadora em relação ao futebol que o Atlético joga, sempre levantando questões de, cara, pode ser melhor, as escolhas podem proporcionar um futebol diferente, o Atlético pode ser um time mais agressivo, mas eu quero também reconhecer o que o escolarismo entrega para esse time, eu quero reconhecer o que o escolarismo entrega para essa instituição e o que já entregou também, porque seria muito injusto da nossa parte chegar aqui e falar para vocês, ah, o escolarismo não entregou nada, não é isso? O escolarismo nos botou numa final de Libertadores, o escolarismo nos deu um título invicto, o escolarismo classificou a gente para Libertadores desse ano, o escolarismo nos bota novamente numa fase ali de reta final de Copa do Brasil, oitavas de final, faltam três, quatro fases para a Copeta só acabar, a gente está numa zona de classificação da Libertadores, então, assim, em questão de resultado, o escolarismo entrega, o escolarismo agrada. E dentro desse cenário de reflexão, de pensamento, eu tenho uma notícia boa e uma notícia ruim para vocês, então fica aqui até o final do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, para a gente debater essa questão da notícia boa e da notícia ruim. E eu vou começar com a notícia boa, porque eu acho que a gente está precisando de boas vibrações, até cortei o cabelo para ver se a energia muda. E eu acho que parte dessa notícia boa é relacionada ao fato do Atlético ser um time que vai competir sempre, velho. Ontem eu estava vendo Corinthians e Remo, e cara, assim, mesmo o Atlético passando sufoco que passou contra o CRB, eu não vejo o Atlético fazendo um jogo que nem o Corinthians fez. Ah, Thiago, como assim um jogo que nem o Corinthians fez? Mas, cara, vocês entendem? Não tem muitas palavras, mas assim, o Atlético é competitivo ao ponto de, mesmo jogando de uma maneira feia, mesmo jogando sem bola, o Atlético lida com os problemas muito melhor do que outros clubes no futebol brasileiro. Então, eu acho que essa questão competitiva, ela precisa sempre ser exaltada. O Atlético vai ser competitivo de uma maneira feia, o Atlético vai ser competitivo de uma maneira esquisita, mas o Atlético, ele vai ser competitivo. O Atlético vai ter condição de novamente chegar numa reta final de Libertadores. O Atlético vai ter condição de novamente sonhar alto na Copa do Brasil, no Campeonato Brasileiro. E, olha, presta atenção na frase que eu estou falando, vai ter condição. Eu não sei se vai, porque aí seria, não sei o que seria da minha parte, assim. Eu estou jogando para o céu, pode acontecer. Eu não vejo o Atlético como um time frágil, eu vejo o Atlético muito pelo contrário. Um time extremamente competitivo. Um time que vai lutar, vai disputar, vai competir. Como foi na temporada passada, como vai ser nessa e como vai ser na próxima. E se você para para pensar, mas jogando dessa maneira que o Filipão quer, o Atlético nunca vai ser competitivo. Irmão, posso contar uma parada para vocês? O Filipão, ele joga dessa maneira desde 91, lá com o Criciúma, acho que foi 91. Campeão da Copa do Brasil com o Criciúma, multicampeão no Grêmio, multicampeão no Palmeiras, campeão com a seleção brasileira, muito bem na seleção portuguesa, campeão novamente no Palmeiras. O método Filipão, a gente gostando ou não, e eu estou com vocês, eu também não gosto. O método Filipão é validado. O método Filipão pode ser ultrapassado, você pode definir da forma que você quiser. Mas é um método que sempre conseguiu levar suas... Sempre não, mas na maioria das vezes conseguiu levar suas equipes para um momento de protagonismo. É um protagonismo duvidoso, é um protagonismo questionável. Mas ele leva, velho. Não tem o que falar, o velhinho é foda nesse sentido. O velhinho é muito bom nesse sentido. Não tem por que a gente entrar nessa rota de colisão com ele. Porque é um cara muito acima da média na hora de montar ali um bom ferrulho, na hora de montar um time que vai ter um plano ali, que nem na temporada passada na Libertadores. O plano de manter o seu melhor jogador pré-reta final dos jogos, como foi com o Terence, como foi em vários momentos ali, cara, deu certo, não deu? Ah, o Vitor Roque vai jogar pouco tempo contra o Estudianto. Estudianto foi lá e fez o gol. Terence vai jogar pouco tempo contra o Palmeiras. Mas foi lá e fez o gol. Então, assim, o Filipão, ele se justifica. O Filipão, eu acho que tem vários pontos de questionamento. Mas eu vou bater nessa tecla. Repito, a gente gostando ou não, o Filipão, ele se justifica. É foda. É foda reconhecer isso. Não é simples, mas... E eu acho que essa é a parte boa, sabe? Eu acho que essa é a parte boa. E óbvio, a gente tá falando do Tour também, mas como o Filipão líder dessa comissão técnica. Agora... É... Pô, cara. Tô mexendo com uma textão nesse corte de cabelo. Mas enfim. Mas agora, falando da parte ruim... Deixa eu até desligar o WhatsApp aqui. Falando da parte ruim, eu acho que a gente tem um ponto a ser... Levado em consideração, que é, velho. Vai ser nesse futebol aí. Tudo que a gente falou... Vai ser num futebol feio. Tudo que a gente falou vai ser num futebol... Pô, extremamente desagradável. Sabe? Aí... Aí é de cada um. Aí se bota na balança. Tá ligado? Aí se bota na balança. Será que a gente vai... É... Ver um Atlético jogando de maneira propositiva, num futebol moderno? Fazendo uma saída desde trás apoiada? Chegando na frente tocando bola? Eu acho que não. Eu acho que o jogo que a gente vê do Atlético vai ser o mesmo enquanto essa comissão técnica tiver aí. Mas aí você entra naquela lista de prioridades, né? O que é melhor? Optar por um outro caminho. Que você vai ter menos garantia de competitividade. Ou optar pelo caminho do escolarismo. Que você vai ter mais garantias. Mas você vai ter certeza de um futebol feio. Ah, mas a história do Atlético é de um futebol propositivo. Irmão, a gente tá construindo, escrevendo, vendo a história do Atlético sendo escrita até hoje. Então não existe um gabarito da história do Atlético. Eu acho que assim... O que a gente pode falar é que... Por exemplo, o Sampaoli, ele fala que os times dele têm amor ao balão, né? Ele usou muito esse termo no Santos, no Atlético Mineiro. Amor ao balão, amor ao balão, amor ao balão. Cara, eu me sinto confortável em dizer que o... Que o Filipão, ele tem amor à competitividade. O Atlético é um time que ama competir. O Atlético é um time que de qualquer maneira vai competir. Repito. De maneiras duvidosas. Mas, eu acho que o resumo disso tudo é isso. Poderia ser mais ofensivo? Poderia. Poderia ser mais dominante? Poderia. Poderia ter mais a bola? Poderia. Isso tudo eu concordo. Isso tudo eu tô com vocês pra caralho. Mas, eu acho que o ponto não é só esse, sabe? Eu acho que é. Ah, poderia ter mais a bola. Mas, quais são os riscos disso? Poderia ser mais ofensivo? Mas, quais são os riscos disso? Eu também saí putasso contra o Fluminense. Eu também saí putasso contra o Serbio. Eu não gosto desse modelo de jogo. Eu gosto de ver o Brighton. Eu gosto de ver o Newcastle. Eu gosto de ver o City. Eu gosto de ver esses times que têm o controle através da bola. São os times que hoje me atraem o Thiago de ver jogando futebol. Mas, eu acho que é indiscutível. Tem que reconhecer a capacidade competitiva do escolarismo. E ela te dá garantias. Ela te dá garantias. E grandes garantias. T